Olá, sejam bem-vindos ao canal Glória a Vós, Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a Palavra de Deus por todo o Brasil. Liturgia do dia 21 de dezembro de 2022, quarta semana do Advento, quarta-feira. Primeira leitura, leitura do livro do Cântico dos Cânticos. É a voz do meu amado. Eis que ele vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado parece uma gazela, ou um servo ainda novo. Eis que ele está de pé atrás de nossa parede, espiando pelas janelas, observando através das grades. O meu amado me fala dizendo, levanta-te, minha amada, minha rola, formosa minha, e vem. O inverno já passou, as chuvas pararam e já se foram. No campo aparecem as flores, chegou o tempo das canções, a rola já faz ouvir seu canto em nossa terra. Da figueira brotam os primeiros frutos, soltam perfume as vinhas em flor, levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Minha rola, que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me teu rosto, deixa-me ouvir tua voz. Pois a tua voz é tão doce, e gracioso o teu semblante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Ó justos, alegrai-vos do Senhor. Cantai para o Senhor um canto novo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebraio. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Ó justos, alegrai-vos do Senhor. Cantai para o Senhor um canto novo. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que lhe traz no coração, de geração em geração, vão o perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos do Senhor. Cantai para o Senhor um canto novo. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Ó justos, alegrai-vos do Senhor. Cantai para o Senhor um canto novo. Evangelho O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.